Por onde andam? O que estão fazendo? Quem já nos deixou e partiu dessa para melhor? Neste vídeo falaremos sobre o antes e depois dos atores do filme Rock Balboa. Vamos começar pelo ator principal, o ator Silvestre Stallone que interpretou Rock Balboa. O filme foi filmado há exatamente 40 anos atrás, no ano de 1976. Hoje o ator está com 69 anos e fazendo muitos filmes bons, inclusive uma nova trilogia de filmes que se chama Os Mercenários. Recentemente ele viveu Rock Balboa novamente, mas desta vez no derivado Creed. Um filme onde o Rock já está doente e tem que treinar o filho de seu maior amigo Apolo. A atriz Thalia Sherry, famosa por capéis em Poderoso Chefão e é claro o pai romântico do Garanhão, participou de 5 filmes da saga Rock. Ela não participou do sexto porque na época tinha perdido seu marido e Silvestre Stallone disse que a personagem não se encaixaria na sequência. Atualmente a atriz está com 69 anos e já não faz um filme desde 2008. Bert Jung, o Paulie, o cunhado chato do Rock, mas que sempre foi seu fiel companheiro. Um dos mais queridos da saga, participou da saga completa do Rock do 1 ao 6. Atualmente o ator já está com 75 anos e também já faz um bom tempo que não atua. Carl Withers, Apolo Creed, o primeiro rival e melhor amigo de Rock, participou de 4 filmes da saga e acabou morrendo no quarto com a luta de Van Drago. Atualmente o ator está com 68 anos e vem fazendo pequenos papéis. O treinador do Rock Balboa participou de 4 filmes da saga, do Rock 1, 2, 3, porque é quando ele morre e no quinto, quando ele aparece em uma cena de lembrança. Infelizmente o ator morreu aos 89 anos no dia 9 de setembro de 1999 devido ao melanoma e a doença de Alzheimer. Tony Burton, o Duke, o treinador de Apolo Creed Duke, apareceu em 5 filmes da saga, somente ficando de fora do terceiro. O ator atualmente está com 78 anos. Joe Spinell, o Tony Gaza, você se lembra daquele mafioso que aparece no filme Rock 1 e 2, que fazia o Rock fazer as suas cobranças? Ele participou dos dois primeiros filmes e infelizmente o ator morreu com apenas 52 anos de idade, no dia 13 de janeiro de 1989. Sua morte é muito especulada, uns dizem que morreu por uso de drogas, outros asmas e assim por diante. Sylvia Mills, a Marilyn Creed, a primeira atriz que viveu a mulher de Apolo, acabou falecendo e não se tem muitas informações sobre ela. Mr. Ted James Klubber Lang Mais conhecido por atuar como Sargento BA na série televisiva Esquadrão Classe A e como boxeador Klubber Lang no filme Rock 3 de 1982, o ator está atualmente com 63 anos e não atua desde 2006. Hulk Rogan O lutador da WWE atualmente está com 62 anos e estava lutando pela WWE até 2015 e atualmente anda meio sumido da mídia. Britt Nelson A Ludmilla Drago Muito famosa por ter sido casada com Sylvester Stallone na vida real, a esposa de Van Drago no filme está atualmente com 52 anos e tem atuado em diversos filmes menores ao longo do tempo e se envolvido com drogas. E agora vamos falar do maior vilão da saga, Ivan Drago, interpretado por Dupin Landry, o pior inimigo de Rock, ator muito conhecido por atuar ao lado de Van Dyme no Soldado Universal e vários filmes. Ele também está na saga recente de Sylvester Stallone Os Mercenários, atualmente o ator tem 58 anos e está muito bem. Maisho Patak É o porta-voz e companheiro político de Van Drago, seu nome não é mencionado no filme. Infelizmente, o ator morreu com 72 anos de idade no dia 15 de abril de 2010, vítima de um câncer. Sage Stallone O Rock Balboa Junior, ou melhor, Rock Junior. Sage Stallone, filho do próprio Sylvester Stallone, atuou em Rock 5, fazendo o papel de seu filho. Infelizmente, no dia 13 de julho de 2012, foi encontrado morto em seu apartamento em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sage Stallone sofria de aterosclerose, condição que lhe provocou um ataque cardíaco fatal. Richard Gant O Duke, você se lembra daquele cara chato no Rock 5, que ameaçou o processado e colocou Tommy Goon contra seu próprio treinador? Atualmente, ele está com 71 anos e continua atuando. E agora vamos falar de Tommy Morrison, ou melhor, Tommy Goon. O cara mais ingrato da saga, interpretado por Tommy Morrison, infelizmente faleceu aos 44 anos, vítima de HIV, no dia 1 de setembro de 2013. O cara era lutador, mas infelizmente a doença acabou vencendo. Antonio Tarver Mason Dixon O rival de Balboa no sexto filme, atualmente está com 47 anos e é um lutador de boxe na vida real. O Rock Jr. foi interpretado por outro ator em Rock 6. O nome do ator é Milo Anthony. Famoso pela série Heroes, ele também interpretou o Rock Jr. no sexto filme. Atualmente está com 38 anos e o ator vem atuando em diversas séries como Gotham e etc. Sherilyn Uggis Ou melhor, a Mary. Essa atriz interpretou a Mary no sexto filme da saga. Ela está atualmente com 46 anos e atuando em séries. James Francis Kelly 3 Filho da Mary no sexto filme. Atualmente o ator tem 26 anos e não há muitas informações sobre ele. Pedro Lovel Ou melhor, o Spider Rico, o adversário de Rock no primeiro filme. Está com 70 anos de idade e por curiosidade foi um boxeador em sua juventude. Ele participou do primeiro e sexto filme da saga. E para encerrar, vamos falar de Jodie Letizia. A Mary do primeiro filme. Você se lembra da menina que xinga o Rock quando ele está levando ela para casa? Atualmente ela está com 52 anos. Ela não seguiu muito a carreira de atriz. Atuou apenas no Rock 1 e no 5 em uma cena que foi deletada. E você, gosta desse tipo de vídeo no canal? Se gosta, não esqueça de comentar, avaliar esse vídeo com o seu gostei. Mandando no seu Facebook para seus amigos. E é claro, se inscrevendo no canal. Um grande abraço. Falou. Falou. Falou.